A conversa do presidente Jair Bolsonaro com os apoiadores tem um motivo. Ele quer empenho máximo dos apoiadores para a criação de seu novo partido. O presidente Jair Bolsonaro usou o dia para acalmar os ânimos, digamos, no Aliança pelo Brasil ou animar também a militância a seguir engajada nesse projeto de criação de um novo partido. Deputados bolsonaristas próximos ao presidente, também dirigentes desse partido que ainda está em formação entenderam que era o caso de aproveitar que muitos aliados já estavam em Brasília porque temos no domingo a prisão de manifestações a favor de Bolsonaro para promover esses encontros, estreitar laços, como disse, por exemplo, a deputada federal Carla Zambelli e também dirimir dúvidas sobre o futuro desse partido. Bolsonaro, então, participou por videoconferência, disse que não vai se filiar a outro partido que ainda segue determinado a ter o partido para chamar de seu, que é o Aliança pelo Brasil. Ele também foi consultado por deputados aliados sobre como deveria ser a participação do grupo nesses atos de domingo. O deputado federal Carlos Jordi foi até o Palácio da Alvorada para falar com o presidente. Segundo ele, o presidente disse que sim, sua militância, deputados aliados estão liberados para participar, mas pediu atenção para que não haja ali bandeiras consideradas antidemocráticas. A gente viu em manifestações lá atrás pedidos, por exemplo, fechamento do Congresso, do STF. O presidente está engajado em manter essa nova fase do governo, um período que há um distensionamento entre os poderes, ou seja, ele diminuiu muito as suas falas, não dá declarações polêmicas, pediu para o governo inteiro baixar a temperatura e está tentando manter um novo período de mais diálogo entre o Executivo, que ele comanda, o Congresso e especialmente o Supremo Tribunal Federal.